Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo. do vídeo é o estendor mais um pouco, é igual Bob Esponja sugando os cara com a síndrome de estrela, lua bolusco, inveja nos outros, ohhhh, se ela se Нgana revolta, mas agora mano joga o praga, jude, será que ele tirou a levada, deve ser do mesmo buraco que você caga, ohhhhh, oooo, ohhhhh, que vinda me dica na palavra, como se me descento, Ohhhh, vamo o palá do seu raro, a para isso manhã sempre deu nosso serviço, mano ta falando uma meta mas faz o tempo que eu queria dar um papo pra tu, falando de emoção. Chega em casa triste, escreveu no querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dudu Esse cara é muito histórico Esse cara fala muito mano Ele fez um monte de perguntas, foi nem retórica Ele tá falando, te acompanha Tipo, no abacaxi, mas você tá mudando o plano Ei, você é meu amigo A temporada, você tá apanhando pra mim Desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda, mas na hora acerta Se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio Mas sabe que agora mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo jonga Rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo falando, falta pra vida aqui Tudo tá mandando, eu te pusei Dime que nesse MC, pra consabe que eu me livro Dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou uma antena, tipo antena Eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Mas o que é isso mano, você pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga Mas me encheu de milhões Vão pra cima ele está ajudando Vão pra cima o que eu tome, vão pra cima o que eu quero Bom pra cima o que eu tome O que é que vê o que? Sai! Uou! Tcha-tcha! Uou! Uou! Vou rimar agora meu parceiro Pode crer que no meu coração não fica nem receio Eu sei que você é o jungle, mando no torpedo Mando em você se fuder por carta então vai chegar seu correio Uou! Como é que faz mano você não vai me ganhar nem se você tiver sorte Eu não tenho um querido diário seu otário no meu quarto Tem três Def Note Uou! Você não entende a confusão Hoje eu to na estrada de ladrilho a sua fazenda Puff assim que você ganha os bilhos Não é milha não é bando Você não entende cê tá bão quanto Você não entende mano o que que aconteceu Me ganhando desde os onze porra cê esqueceu Quando eu te ganhei no rima na praça Me desafiou tomo uma surra Na frente dos seus parça Eu lembro Eu lembro Eu vou tirar o vermelho Duas de meu tênis fica vermelho É É isso meu irmão Cê também é minha referência Uou! Tercero! 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 Dois vantos pra terceiro round Tercero round Eita nois! Deixa eu tirar o cara por outro Rapaz Segura o berló Vem! Dois vantos Dois vantos Dois vantos Dois vantos É batalha bate e volta Tá vendo? Tá vendo porque você saiu de casa? Tá vendo? Vem com nós Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Ei! Pra trás também Pra trás também Pra trás também Pra trás também Na bafalhão Na bafalhão Ae obrigado Vem! DJ Big Eu e você Solta! É batalha bate e volta Um atar Quanto responde A platéia Que é o quê? SORIKE! É batalha bate e volta Um atar Que outro responde A platéia Que é o quê? SORIKE! É batalha que é o quê? Que é o quê? Que que acha Que que quer Que é por quê? Que você tá rimando Falando que o cara é tão uíke E se toda uma batalha Eu ganho até das vezes que eu tenho os anos Mão pra cima Não sei, tem que ser bom Tá? Mas você não Reparou? Que resposta de bosta Tudo tá com bolso cheio de dinheiro Até me pisou Então Tô só que o insta é muito sorte Tô voltando pro meu nó Que razão eu ser o otário Falando que essa menina fazenda na minha mão Tô cheio de milhão Eu virei lá de fultiário Mão pra cima Tá creio de júterrário Vem voce vai ser uma sequela Lato fultiário Piro de seis alas, dono desse cara Sou príncipe da favela Sua rima é velha Você não entende o rap e corre nas minhas artérias Você tá ligado, mano, que a dama e prospera Só que eu tô respirando um ar de outra atmosfera Aê, o bagulho é louco, eu sou guerreiro A diferença é que pra ganhar eu não sinto o terceiro Como você quer falar que já me ganhou na minha vida Sua mente tá no mínimo confundida Palma aí que eu ainda não acabei Tá querendo cortar pra ser idril, pois vão dizer que eu errei Mas aí, mano, você não entende como eu sei Eu sei, sei, eu sei até que o sensei Sabe mais do que o sensei Mas sabe que esse cara agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo tirar sua bandana de genin Se nem pro Hokage, então me chama de senpai Ele falou que se tem batalha Não fui eu, que se tem nome de amiguinho E o tal do rima é a praça Como assim, você quer ver ter essa pra cima de mim Vem me suar porque eu sou genin Naruto virou Hokage, não passou na prova de unir O que é o bagulho aqui é só regresso O nacional é pra mim um velho detalhe Porque porra, eu já tô predestinado ao sucesso Predestinado ao sucesso, mano Mas sabe que você é muito fraco Mano, você tem um sério pro prato Mesmo você sendo genin Não serve pra cinijar Então vai ser vindicato Lá, lá, mentirato Se você não gostaria do que fosse isso Mas tá tudo bem, você tá puto Aprendi uma coisa História é pra quem tem Então se você é um bosta Não se compara ao Naruto Até porque isso não leva a nada Agora é a prova de unir Você não trouxe kunai Você só trouxe na bag sua decorada E se você pegar essa mão do Pukê O bagulho é louco Aqui é olho no olho o Itachi Se você quer ligar olho no olho Eu furo seu olho e você não vai tirar o kakashi Eu sou tipo o Itachi, ele é o Sasuke Ele quer me matar Eu deixo porque não passa de um idiota Tava escrevendo decorada lá no Death Note E é por isso que isso aqui me estampou Veio morta Ô, sei essa caralho Como isso? Mano, agora não me espere É, ele tá balançando e o futuro Tá matando pra caralho E tá bafarando dois velhos Ah, não Você não entende Porque o barulho é louco E você não conta com a sorte Não tava escrevendo rima morta Você não sabe que a vida começa depois da morte Você não entende, mano O bagulho é louco Pra mim você é ombro de Neandertal Eu respiro o ar de outra atmosfera Porque eu vivo em outro plano espiritual Diga a herança, mano Você não pegou essa parada Herderam o maldito Dono de tudo Dono nem ninguém Herderam de nada Pode tomar essa história Essa é minha obra-prima Da excesso Que é de excesso Estilo a carboleias Rima Acabando Tricitando Capitando Pura que o louco desejo Está trabalhando O seu não tá pensando Mesmo que eu tô te pensando Falando de nacional Vou ter que explicar o seu na esse ano Lá fora eu começo a gaguejar Tá me entendendo Você não vai lá pra fora Seja gagueja aqui dentro Chame que o seu primeiro Tô voltando pra esse limite arrombado Você tá achando que eu vou ser diferente Quando eu vou sair do limite do meu estado? Nunca sabe que eu Sempre você é seu pesadelo Porque você me enxerga Quando você tá se olhando Dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo Nem seu amigo Então pode par Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Sabe que o mundo sempre faz O CHP esquecer do palco E eu dei nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando E se duplo seis Na verdade fala de nacional Dito ano pra ser morrano Só mais uma vez Dizendo para o palco As derrotas CHG tá somando Uma, duas, seis Por vários números Porque agora de novo ganhando É a questão de eu exaltar É a questão de você ser a menor Mas enquanto eu vou ser com o TIC Vivendo com o inimigo Mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo Não sou seu amigo Já você vai ptk Que pra vocês eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar mandando essa equiprada Espectro Você não me mapa Do no vifair Você é espectador Então Mas não é um fato Tudo passando de carro Ele não me matou Porque tava de quatro Carminha Mas sabe que Eu vou destroçar Em cima do instrumental Você tá possuído amigo O cara que te deu poder Foi o cara que fez foco comigo Então Por isso que agora Eu vou seguir com o Galma O VK já avisou Eu posso só que render Imagina então Quando eu for vender minha alma Ei Você pode voltar Mas sabe que A vitória contra esse cara É lastimável Pois É tipo um quadro de basquiar Me mata Me revive Minha alma Ele te mata Mano que se importa E eu tenho um apreço Você disse que é professor E técnico Então você que me ensinou Que valor não vale nada Não tenho preço Deixa o like Ativa o sininho Ativando o sininho E deixando o like Você vai receber todos os vídeos Aqui do canal Rimasulo HD Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada Tamo junto É nóis Então bora lá Continuar assistindo aqui O vídeo Rapaziada Foi fácil pra eu passar pra segunda fase Não entendi Não tem alarde Espero que você não fale de rap No meio da sua frase Porque é muito chato Já tá o topo Acho que o ADM rápido Tá ultrapassado Se as rimas do passado Acho que não tem pensado Acho que tá acabando Com o sofistado Não Não tá acabando Essa continuação Você não entende Porque você é um vacilão A amizade não consiste Em só apertar a mão Eu faço o que eu quiser Porque hip hop É liberdade de expressão Vê se pega essa mano Tá ligado Que é certo Tu vai morrer Tu vai se tornar um difunto Eu sou ADM Eu sou uma enciclopédia Eu não fico em uma só Eu sempre vario o assunto Vario o assunto Mas não responde O que eu ataquei O nome de cc é muito burro Amiga eu sei Eu não vou te virar Do fundo Isso é que é problema De fundo vira burro Tudo vai virar lenda Não, não Du fundo não vai virar lenda Você vai dar uma bosta Porque você tá ligado Que essa é a proposta Claro que eu não te respondi Mano Você é idiota O silêncio Pra pergunta besta É a melhor resposta Pra pergunta besta Esse é o naipe Quando você me chamou Nem pegava no mic Porque esse cara é foda Não tem nenhum ataque Por isso que os meninos É rápido Eu sou Bemonite Bemonite Que rima bela Eu não devia ter pegado o mic Eu te detono até a capela Aê Só pra te falar mano Anima o baile Não é baile Eu te ganharia Com uma agulha de braile Um chama na capela Pois você é mó cuzão A DM de mandada Casou com a decepção Esse casamento é foda Ele só vive no chão Eu sou seu advogado Trouxe a papelada É verdade Tem muita veracidade Nessa sua história Eu casei com uma mágoa Tive dois filhos Vitória e glória Aê Só pra te falar mano Essa esperança É meu terceiro filho Agora se chama Vincansa Palmas pra batalha Muito obrigado O que terminou foi Minha esquerda MC ADM Quem acha que deu ADM O primeiro round E faz barulho Diferentemente Quem acha que deu Dundum Primeiro round Faz barulho Dura 2, 3 Dundum 1 a 0 Tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Menos ela Menos ela Menos ela Mem can Drink Mem 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 Mão pra cima Mão pra cima Jerão Passando aquela vibe Vem com a mão pra cima Vem com a mão pra cima Vem com a mão pra cima Ei cadê a mão Cadê a mão Que na loite Vem mano Na coquinha E nao matar Vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Mas se eu não matar Vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero inscrever Eu quero inscrever Aí eu vou te matar, vou mandar o seu corpo, sua coroa vai chorar Te procura no IML, você não entende mano Que a DM interfere a sola do meu sapato de escola Quando eu piso em verme, todo momento você não tá entendendo mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí vou te mandar de colado improvisado, no final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto, mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu dele está descolando a sola, eu vou te dar um Jordan É muito confortável pisar em bosta Eu sei, eu tô usando isso há muito tempo, mas sabe que você não tá aprendendo Você teve três filhos, eu tive sete, ultimamente eu ganhei grana e a ganância é a que mais documento Ei, então, você pode até discutir, mas sabe que a conversão daqui não sai ilesa Eu e meus sete pecados capitais morando de frente pra praia e cheio de comida na mesa Cheio de comida na mesa, pode pá Eu não uso Jordan Blue, eu sou o desculporra, eu só uso o altar Aí, deixa eu parar pra te explicar, é o turno do turno Não preciso de Jordan, te chuto com o meu futuro Tô, 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 cê tá de coturno Mas sabe que esse papo cê contornou Mas sabe que de onde eu venho é mó treta Os menino curte vapormex e abomina bota preta Abomina bota preta, farda azul, arma preta Que brilha e manda você tomar no cu Aí, deixa eu te explicar, mano Se olha no espelho, eu odeio todas as cores Só o idolatro vermelho Vira camuflada, pode vir que vira laser, tem camuflada Pintura de clípera que tem também Não importa onde, isso faz parte Já que em toda peça que nós ensina, nós tá de peça Peça é arte, peça é arte, mano Você não entende, tá tenso A minha arma é minha ideia e essa calibre é tenso Você não entende o modo que eu penso Esse flow é de calibre grosso e de alcance extenso Se o problema é de MC, ridículo Sua arma de calibre eu comprei no tanque desfim Então é melhor cê escutar, é o garcil de ski Suas rimas é mó piada no YouTube Eu já ouvi, já ouviu Cê não entende ao karma Você não entende que eu rimo com a destreza Tá ligado que o bagulho é só a pureza Cê não tem uma arma Porque roubar arma, parceiro, é dureza Roubar é uma dureza, pois tem arma lá Uma parada agora que eu vou ter que te explicar Meu navio vai parar no seu porto Eu não tenho essa destreza Ele tem a destreza de um gato morto Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, sempre deixam o like Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimassulo HD E sempre irei trazer compilações As melhores compilações, melhores flows Melhores bate-voltas, rapaziada E deixe nos comentários top 5, top 10 MCs Que vocês mais gostam de assistir aqui no canal Rimassulo HD Tamo junto, é nóis, falou! Tchau!